Joinville e Atlético-Catarinense fazem o duelo dos últimos colocados. Os clubes ainda não venceram no campeonato e o Atlético-Catarinense, mandante na partida de hoje, ainda nem balançou as redes. Está na lanterna da competição, com um pontinho somado em cinco jogos disputados. Se perder hoje, o Atlético pode até ser rebaixado dependendo da combinação de resultados. Além disso, o time de São José dispensou sete jogadores do elenco nessa semana. Infelizmente, ainda o resultado que a gente espera não aconteceu, mas a gente está bem focado, trabalhando muito para que esse resultado positivo saia logo e que a gente consiga sair dessa situação incômoda. No Joinville, o clima também é tenso. O Tricolor vem pressionado pela torcida para vencer a primeira no campeonato. O Jack empatou quatro e perdeu uma. Balançou as redes apenas uma vez. Para incentivar o time, o torcedor até fez uma brincadeira nas redes sociais com um fundinho de crítica. A gente precisa ter um time que crie mais desde o primeiro momento. Saíram sete jogadores agora, pelo jeito que a situação lá é mais difícil até do que a que nós estamos passando aqui. Eu não considero que o jogo é mais fácil pela situação do adversário, mas pelo contrário. As duas equipes entram em campo às nove horas com um único objetivo, vencer. Até porque pode encaminhar o rebaixamento para a Série B do Campeonato Catarinense.